Esse é o metralha dos becos, só o mandelão original Esse é o DJ VL7 que vai te passar visão Esse é meu mano DJ Uros, moleque é mago dos magos, caralho Zó garçota pro papai, que eu ai, aham, aham Oi zó garçota pro papai, que eu digo que te amo Só pode empurrar o cara, só pode sentar o cara, só pode sentar o cara E depois tu vença o cara Buceto, 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 bucetão E toma no bucetão Ela me pediu com carim, mas eu sou que igual marrit Ela me pediu com carim, mas eu sou que igual marrit O vermelho dos meus olhos tá vindo do verdinho da natureza Assim como você também veio através da mensagem que eu mandei na cesta Ela brotou, que beleza Brisa na mente Pau na buceta Ela brotou, que beleza Brisa na mente Pau na buceta Ela brotou, que beleza Brisa na mente Pau na buceta Ela brotou, que beleza Brisa na mente Pau na buceta Pau na buceta Pau na buceta Pau na buceta Pau na buceta